A vasculite é uma condição médica caracterizada pela inflamação dos vasos sanguíneos. Essa inflamação pode causar danos aos vasos sanguíneos, levando a uma série de sintomas e complicações. Existem diferentes tipos de vasculite, e a gravidade da condição pode variar de leve a grave. A vasculite pode afetar qualquer tipo de vaso sanguíneo, desde os pequenos capilares até as artérias de grande porte. A causa exata da vasculite muitas vezes não é conhecida, mas pode estar associada a distúrbios autoimunes, infecções, reações a certos medicamentos ou condições subjacentes, como doenças do tecido conjuntivo. Aqui estão alguns pontos importantes. Classificação da vasculite Primária versus secundária A vasculite pode ser primária, quando é uma condição independente, ou secundária, quando ocorre como resultado de outra condição, como artrite reumatoide ou lupus. Tipos de vasculite Existem vários tipos de vasculite, incluindo a granulomatose de Wigner, a poliarterite nodosa, a arterite de células gigantes, a síndrome de Schurge-Strauss, entre outras. Sintomas comuns Fadiga e febre Muitas pessoas com vasculite experimentam fadiga persistente e febre. Dor nas articulações e músculos Dor nas articulações e músculos é comum, e a vasculite pode ser associada à artrite. Erupções cutâneas Algumas formas de vasculite podem causar erupções cutâneas, úlceras na pele ou púrpura, manchas roxas. Problemas respiratórios Em casos graves, a vasculite pode afetar os pulmões, causando tosse, falta de ar e outros problemas. Diagnóstico e tratamento Exames de sangue Os exames de sangue podem ajudar a identificar sinais de inflamação e anticorpos associados à vasculite. Biópsia Em alguns casos, uma biópsia de tecido afetado, como pele ou rim, pode ser realizada para confirmar o diagnóstico. Tratamento O tratamento da vasculite geralmente envolve o uso de medicamentos imunossupressores para reduzir a resposta inflamatória do sistema imunológico. Corticosteroides também podem ser prescritos. Acompanhamento médico O acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a condição e ajustar o tratamento conforme necessário. Prognóstico O prognóstico da vasculite varia dependendo do tipo e gravidade da condição. Alguns casos respondem bem ao tratamento, enquanto outros podem ser mais difíceis de controlar. O acompanhamento médico adequado é crucial para gerenciar a vasculite de forma eficaz. É importante destacar que as informações fornecidas aqui são gerais, e o diagnóstico e tratamento específicos devem ser realizados por profissionais de saúde com base na avaliação clínica individual de cada paciente. Acompanhamento médico Acompanhamento médico Acompanhamento médico Acompanhamento médico